Oi, aqui é a Bruna do Plante e hoje eu vou te mostrar quais são os meus 4 preparos favoritos para usar no lugar do queijo, seja no dia a dia ou então para incrementar alguma receita. Eu preciso começar falando que eu não quero imitar o queijo. O meu objetivo nunca foi chegar numa versão com textura ou sabor igual, até porque as bases são outras, né, cada ingrediente tem uma característica e é bem normal ser diferente. Inclusive, existem vários tipos de queijo, com texturas e sabores diferentes de acordo com o tipo e também se foram preparados de forma artesanal ou não. Então, com esse vídeo, o que eu quero é fornecer alternativas que sejam fáceis de preparar. Ou seja, vamos focar no fato de que essas receitas ficam muito gostosas e podem ser usadas de muitas maneiras. Para incrementar as suas refeições ou ainda compor outras receitas e com muita praticidade. Antes de começar as receitas em si, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos começar com o que eu mais faço. Ele fica uma delícia e pode ser usado de muitas maneiras. Seja para só passar em cima do pão, para comer com palestinhos de legumes, para rechear massas, usar na lasanha, enfim, é uma espécie de ricota, só que com a base de tofu. Lembrando que tu pode fazer o tofu em casa, tem um vídeo aqui no canal ensinando e o processo é muito parecido com o processo do preparo da ricota tradicional. É realmente um ótimo substituto. Para fazer, adicionamos o tofu extra firme, aquele com pouco líquido, em um processador de alimentos junto com os outros ingredientes, que são o azeite de oliva, o suco de limão, vinagre de maçã e mais temperos. Eu gosto de usar sal, alho em pó, levedura nutricional em flocos e pimenta do reino moída. O limão e o vinagre de maçã vão dar aquele zidinho, então eu gosto de usar os dois aqui. Já a levedura nutricional é um ingrediente que é bem famoso em preparo de queijos veganos, porque muita gente diz que o sabor dela lembra um pouco do sabor de queijos. Eu não sei se é bem o caso, mas eu adoro o sabor dela, por isso eu tenho sempre em casa e uso em diversas receitas como um tempero mesmo. Acho que fica muito gostoso e que vale a pena para preparos desse tipo. Mas nem toda levedura nutricional é igual, então caso tu não esteja familiarizado com ela, eu recomendo que tu compre uma levedura nutricional que seja em flocos, como essa que eu estou mostrando aqui. E claro, antes de usarem uma receita, é sempre bom provar para ver o que tu acha. Tu pode pegar uma colher e comer ela assim mesmo. E para finalizar esse papo, tem uma publicação lá no meu site sobre esse ingrediente e tu pode dar uma olhada caso tenha mais dúvidas ou queira saber mais sobre ele. Continuando a receita. É basicamente só bater agora até tudo ficar bem misturadinho. Provavelmente tu vai ter que desligar o aparelho e raspar as laterais do copo no meio do processo. Continua batendo até chegar na textura do teu agrado. Eu gosto mais firminha, assim como estou mostrando. Mas se tu quiser mais cremosa, é só adicionar um pouquinho de água e continuar batendo. E é só isso, nossa ricota de tofu tá prontinha. Esse é o jeito mais básico de preparar, como eu já mencionei, e eu adoro servir de muitas maneiras. Fica ótima com bolachinhas, torrada, num sanduíche, com vegetais, em saladas ou em massas, por exemplo. Ela é bem versátil e oferece muitas opções de uso. Tu também pode adicionar ervas secas ou frescas nessa base para dar mais sabores e também para variar os sabores. Eu, particularmente, amo com manjericão ou com tomilho fresco, são os meus preferidos. Tu pode já adicionar e bater junto no processador, ou então tu pode depois cortar bem fininho e misturar com essa base, caso tu queira fazer de diferentes maneiras. Ajustar qualquer tempero é muito fácil. Basta adicionar aos poucos e ir provando enquanto tu for fazendo. Nossa segunda opção de alternativa para o queijo é possivelmente uma das mais populares. Eu vejo várias pessoas fazendo algum tipo de versão desse preparo há muitos anos, e isso por ser bem simples e também por ser versátil. Ele tem como base castanhas de caju e é engrossado com polvilhos no fogo, para ficar com uma textura mais cremosa e também grudentinha. Ela estica bastante e, por isso, é bem legal de usar em sanduíches, como queijos quentes, como recheio de pizza e ingratinados, por exemplo. A gente começa cobrindo castanhas de caju com água recém-fervida e deixamos hidratar por cerca de 10 minutinhos até que elas fiquem macias. Se tu quiser, pode deixar de molho já no dia anterior ao preparo. Eu tô usando um atalho aqui. Em seguida, escorremos a água do demolho e adicionamos as castanhas em um liquidificador junto com azeite de oliva, polvilhos doce e azedo, vinagre de maçã, que fornece um sabor mais especial, sal e levedura nutricional em flocos e água nova filtrada. Essa é a minha sugestão de temperos, mas é claro que tu pode usar o que tu tiver em casa ou o que tu mais gostar, usar essa mesma base e variar os sabores como preferir. Alho e cebola em pó, por exemplo, são ótimas opções. E, na minha opinião, a castanha de caju é o melhor ingrediente para a base dessa receita, mas uma ótima opção também são as sementes de girassol sem casca. Vamos bater os ingredientes no liquidificador até virar um creme bem lisinho, sem pedaços de castanhas. Em seguida, transferimos essa mistura para uma panela e cozinhamos, mexendo sempre até engrossar. Eu comecei com uma espátula, mas um batedor ajuda bastante a evitar que o creme fique empelotado. Tu vai ver que começa a dar liga bem rapidinho, então presta atenção e continua mexendo até chegar na textura desejada. Quanto mais tempo de fogo, mais grudentinho ele fica. Eu, particularmente, gosto com bastante liga, então cozinho por cerca de 5 a 7 minutos. E é só isso para esse preparo. Só bater tudo no liquidificador e cozinhar. Bem simples, né? Ele firma ainda mais com o passar do tempo, especialmente depois de ir para a geladeira. Eu gosto de guardar num pote qualquer e usar uma colher para retirar porções para usar em outras refeições, como no caso dessa pizza. Caso tu queira uma apresentação mais divertida, tu pode colocar em um potinho untado com azeite, levar para a geladeira e depois desenformar em um prato. Logo depois de refrigerado, ele tem uma forma mais consistente e tu pode cortar em pedaços. Tu pode consumir ele assim, gelado mesmo, mas eu, particularmente, prefiro ele como um componente das refeições que eu já mencionei aqui. Fica bem melhor quando aquecido. Num sanduichinho com tomate e orégano é bem gostoso. Apesar de que pizzas sempre são as minhas favoritas. Terceira alternativa de hoje é provavelmente o preparo que eu mais faço pela simplicidade e também porque dá para usar em tudo, sem exagero. É uma espécie de farofinha que fica ótima no lugar do queijo ralado. É uma receita que eu já ensinei aqui no canal, então fica à vontade para pular para a próxima alternativa caso tu já conheça essa. Eu gosto de usar caçanhas de caju como base dessa receita, mas qualquer oleaginosa ou semente funciona aqui também. Inclusive, um mix delas é ótimo. Castanhas do Pará, amêndoas, nozes, semente de gira-sol ou de gergelim são alguns exemplos que tu pode usar aqui também. Cada uma delas tem um saborzinho diferente e esse é um ponto positivo aqui. Tu pode variar de muitas formas com o que tiver sobrando na tua casa, com o que tu mais gostar ou que for mais acessível aí onde tu mora. É só adicionar as castanhas em um mixer, processador ou liquidificador, junto com o sal e os temperos que quiser. Eu gosto de usar alho em pó e levedura nutricional em flocos. Daí é só bater até chegar na textura que tu quiser. Pode bater bem e deixar fininho, ou pode deixar pedaços maiores caso queira mais textura, assim como eu fiz aqui hoje. Sem mistérios, né? Eu amo essa receita porque realmente é muito simples e fácil de adaptar. E ela dura por bastante tempo quando armazenada em um pote fechado na geladeira. Tem para o mês inteiro. Para usar, eu gosto especialmente em saladas, por cima de gratinados ou macarrão de forno ou só de panela mesmo. Enfim, é muito gostoso e dá para salpicar em qualquer prato de comida. É um substituto incrível para o queijo ralado, muito melhor do que aquele de pacotinho. Última alternativa de hoje para o queijo é um preparo bem cremosinho, que eu adoro com tortilhas, com tacos, dentro de um burrito. E apesar desse tanto de sugestão da culinária mexicana, não precisa se limitar a isso. Ele é bom com vegetais, especialmente com brócolis assado, na minha opinião. Pode ser servido em saladas, como molho para massas. Enfim, é outra receita muito versátil e que tu pode combinar de diversas formas. Ele fica com essa cor linda, por ter como base a batata doce laranja. Ela é a minha opção preferida de base aqui, porque eu acho o sabor incrível e também adoro a textura dela. Outras alternativas são a abóbora e também a batata branca, que daí tu pode combinar com cenoura para deixar a cor do creme mais bonita. A gente precisa do purê para essa receita. Eu gosto de assar a batata doce laranja para fazer o purê, mas ela também pode ser cozida no vapor ou no micro-ondas, por exemplo. O mesmo vale para as outras alternativas de ingredientes. Não tem erro aqui. Nessa receita, também precisamos de castanhas de caju hidratadas no mesmo esquema daquela receita de queijo de castanha cremoso. De novo, pode usar sementes de girassol sem casca, se preferir. Para fazer, adicionamos as castanhas no liquidificador junto com o purê de batata doce, água, suco de limão, sal, páprica defumada, levedura nutricional em flocos e missô. Essa é a combinação de temperos que eu mais gosto, mas como sempre, usa o que tu preferir ou o que tu tiver disponível aí na tua casa. Agora é só bater tudo muito bem no liquidificador até ficar lisinho e cremoso. E é isso! Tá pronto! Como nos outros casos, esse creme também fica com mais consistência depois de um tempo, especialmente depois de refrigerado. Eu amo essa textura e é incrível de comer assim mesmo, só com algumas tortilhas. Aqui em casa a gente adora com tacos e também como um substituto para aquele queijo tradicionalmente servido com nachos. E apesar do sabor dele ser diferente do sabor do cheddar, é claro que tu pode incrementar o teu hambúrguer com esse molho também. Fica uma delícia! Mas por hoje é isso! Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para ti e que tenha te trazido mais ideias para tu incrementar as refeições aí da tua casa com complementos diferentes. Todas essas receitas são ótimas para quem não pode ou para quem não quer consumir queijo. A gente não passa a vontade aqui porque é tudo muito gostoso e muito prático de preparar, né? Mas claro, essas alternativas também são ótimas para quem consome queijo como uma alternativa fácil para variar um pouco mais a alimentação e também para introduzir elementos diferentes na rotina, né? Se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui e compartilha com quem mais tu acha que possa se interessar por essas alternativas ao queijo. E também não esquece de me contar o que tu achou aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!